Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. O mundo dos negócios nas nossas andanças por essa Minas Gerais e pelo Brasil afora está em Santo Antônio do Monte, uma cidade com aproximadamente 28 mil habitantes. E nós descobrimos algo aqui impressionante, uma agência bancária que detém 70% da credibilidade de uma população do entorno dessa cidade. Boa tarde para você, a partir de agora a gente vai contar uma história diferenciada, a palavra relacionamento vai nortear esse nosso bate-papo. Boa tarde, meu caro e nobre Fabiano Cazeca! Boa tarde, Maraca! Você disse que nós estamos em Santo Antônio do Monte, eu sou mais íntimo que eu sou da região, então pra mim eu estou na querida Samonte. E ao meu lado aqui está o Antógeno Júnior, diretor aqui do Cicobi Crede Monte. Maraca, hoje nós vamos apertar o ônibus. Exatamente, o seu nome, um nome diferente é... Antenógeno. Antenógeno, até o Fabiano errou. Não, mas não tem problema. Antenógeno Júnior, que é um nome diferente. Sim. Mais que você, conhecido popularmente como Juninho. A gente vai falar sobre essa marca Cicobi Crede Monte, um prédio suntuoso que gera emprego, que atende as necessidades da população e que essa marca foi percebendo uma falta de uma palavra chamada relacionamento no mercado financeiro. E ela entrou avassaladora, mas de forma profissional e inteligente nesse mercado financeiro. O que é Cicobi? Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Maracanã. Um prazer estar aqui com você. Meu querido, quase conterrâneo Fabiano. Um colega de júri. É verdade. Lá no Flash Minas, o cara é fabuloso. Fabiano Cazec, Maracanã. Eu tenho um apreço por essa pessoa, um empresário de sucesso, uma pessoa que é um empreendedor, tem uma visão fantástica. E hoje aqui, né, Fabiano, conosco. Isso é um orgulho para nós. Quero agradecer muito. Um orgulho é recíproco. E principalmente, sendo aqui da nossa querida Itapcirica. Contar um pouquinho dessa história, que será uma honra para nós. Maracanã e Fabiano, hoje nós vamos falar, sim, de Cicobi, Credemonte, vamos falar de relacionamento, mas vamos falar principalmente de uma coisa que para mim é uma filosofia de vida, cooperativismo, que eu acho que é o mais importante. Por isso é que essas marcas, o Cicobi, o Cicobi, Credemonte, e por isso que o relacionamento dá tão certo, porque nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil do cooperativismo, principalmente cooperativismo de crédito. Então, isso é que nos alavanca tanto. Agora, quando se fala a palavra cooperativismo, vamos explicar para o povo de que forma isso é aceitável, de que forma isso é participativo e como essas pessoas têm a chamada rentabilidade e a seguridade dentro desse negócio chamado de Cicobi. Ok. Vamos lá. Cooperativismo de crédito, ele nasce no Brasil, lá em Santa Maria, com o Padre Amistad, e ele cresceu muito, muito, mas cresceu infinitamente no longo desses anos. E hoje tem essa tendência de crescimento ainda maior. Por quê? Porque aqui o associado, aqui nós não temos cliente, nós temos associados. O associado, ele é dono da cooperativa. Qualquer pessoa, não importa o valor que ele tem aqui depositado conosco... Recebe dividendos? Recebe, ele recebe. Então, ele tem o direito, por exemplo, votar. Ele é quem decide os rumos da cooperativa. Nós somos administradores desse... Todos os protocolos de ações são decididos em coletivo. Em uma assembleia, que é realizada anualmente, mas o próprio associado pode, se quiser, convocar também essas assembleias, veja o poder que um associado tem. E esses associados, então, em reunião, é que vão decidir o futuro da cooperativa. Inclusive, aquilo que nós chamamos aqui não de lucro, mas de sobra, não é? Essas sobras anuais, eles é que decidem o que nós vamos fazer com isso. E eles vão receber, normalmente, uma proposta que sempre a gente leva para as assembleias, é de que essas sobras sejam distribuídas, seria o dividendo, entre os associados. Então, veja que ele é o dono que ele recebe por aquilo que ele teve aqui dentro. E, além disso, é claro, ele tem que ter um senso de pertencimento. A gente sempre diz aqui no Cicópico de Monte, é uma filosofia nossa. Foco no associado. Ele é o nosso maior patrimônio. Julinho, vê se eu estou certo. O sistema cooperativismo do Brasil, iniciou pelo Sul, você falou Santa Maria aí, muito famoso no Sul do Brasil, depois veio para o Espírito Santo e Minas, agora, parece que entrou para valer. É verdade isso que eu estou dizendo para você? Olha, o... O caminho foi esse percorrido pelas cooperativas? Sim, vamos lá. Vou falar de Cicópico. Nós temos outros sistemas cooperativistas, temos Cicred, temos Cressol, né? Mas vamos falar de Cicópico. O Cicópico, hoje, ele começou realmente no Sul, mas depois ele veio... Minas e o Espírito Santo foram concomitantes. Concomitantes. Foram concomitantes. O Espírito Santo, ele cresceu mais do que Minas, até também pelo tamanho do Estado. Minas é um Estado muito grande. Milton Nascimento já falava que Minas é o mundo e realmente é. Então, Minas demorou um pouco mais a expansão, principalmente para os grandes centros, mas, a partir dos anos 80, no final dos anos 90, houve uma expansão grande das cooperativas de crédito em Minas. E, com isso, um crescimento. Agora, o sistema Cicópico já está em todos os estados do Brasil, todos, não existe nenhum que não estão. São 6 milhões e 700 mil associados, hoje, no sistema Cicópico. Ou seja, nas 27 federações, o Cicópico está presente. Estamos presentes. E muda-se apenas a nomenclatura, porque Cicópico é uma marca, é um produto de mercado financeiro, mas nós temos aí Cicópico e Creditrio, Cicrédio Monte, cada um na sua atividade afim. Muito importante essa pergunta. Vamos lá. É muito difícil para nós esclarecermos para a população, principalmente nos grandes centros, qual a diferença de um Cicópico para o outro. Nós somos cooperativas singulares. O Cicópico e Creditrio Monte é uma cooperativa e essas cooperativas, por volta dos anos 90, se reúnem e fundam uma central, essa central em Minas. Cada estado tem sua central, essa central se reúne e fundam o Cicópico e a confederação. E o Cicópico e a confederação constitui o Bancoobi, que é o banco que gerencia o braço financeiro. Esse balizamento todo. Todo o sistema. É o Bancoobi. O Bancoobi é que é o nosso intermediador financeiro. Bom, vamos lá. Esse aglutinar, ele é todo balizado pelo Banco Central? Todo fiscalizado pelo Banco Central. A seguridade se dá em função de quem? Veja bem, nós temos um fundo de segurança próprio, que é o FGCOP, que ele garante os depósitos dos nossos associados. Os bancos têm o FGD, que é o Fundo Garantidor de Depósito Bancário, que é próprio dos bancos. Nós temos o FGCOP, que é o mesmo valor dos bancos e a mesma garantia. Mas, hoje, nós somos a sexta instituição financeira do país. Isso é muito importante. Juninho, a gente percebe que o share aumentou demais das cooperativas. Muito. O que aconteceu? Os bancos normais se acomodaram e deixaram espaço para o crescimento, o surgimento das cooperativas? Ou, realmente, ela veio com uma proposta que encantou a clientela? Eu confesso para você que eu sou cliente e fui encantado. Eu tive um banco nas minhas empresas que tem o posto 25 anos dentro da minha empresa. E o atendimento ali, eu não conseguia muita coisa. E, quando eu procurei uma cooperativa, o atendimento simplesmente me encantou. E eu sou o maior propagandista hoje de cooperativa, porque é um atendimento pessoal. Aquilo que a gente tinha no passado continua existindo aqui, sem desprezar também a tecnologia. Por que cresceu tanto? São várias situações aí, e você colocou muito bem, Fabiano, são várias situações interessantes e progressivas. Os bancos perderam o interesse na população. Eles perderam o interesse na humanização. Veja que você, em um banco, você é o quê? Um número. Você é um número. Aqui, não. Você é um nome. Aqui, nós... Qual a possibilidade de você, Maracanã, conversar diretamente com o presidente, sei lá, não vou fazer propaganda aqui, de um grande banco. De um grande banco. Sim. Qual a possibilidade? É algo raro de acontecer. Agora. Porque hoje é tudo digitalizado, tudo... Não, e veja que nem com o gerente. Sem nenhum tipo de atendimento presencial. Isso causou um distanciamento nas pessoas. Enorme. Mas é a proposta desses bancos. Mas a possibilidade de se conversar com o presidente é muito remota. Aqui o associado, ele vai entrar, ele vai até a minha sala tranquilamente, sem problema algum. Não é para conversar com o presidente da instituição, que ele é o proprietário. E aí nós temos o pertencimento, Fabiano. Esse senso de pertencimento. Quando um associado nosso atravessa aquela porta, ele sabe que está entrando em uma instituição que é dele. Quando você fala em atendimento, daqui a pouco nós vamos falar sobre os caixas. Aqui, uma agência que tem quantos... Vocês chamam de quê? Pubs? Como é que vocês chamam? Os guichês? Ah, os caixas mesmo. As baias. As baias de atendimento. Sim. São quantas? Hoje aqui, de caixas, são sete. Sete. Oito, né? Oito. Oito numa agência como essa. Sim. Já, já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas dentro ainda da cidade, dentro ainda desse prédio próprio, dentro ainda de uma geração de empregos, o senhor está à frente dessa instituição desde 2015. 2015. Começou com 6 mil associados e a evolução disso foi para quase 22 mil. Dentro da pergunta que o Fabiano já fez. Esse boom se deu na palavra relacionamento, na conversação de um senhorzinho, de uma senhorinha atravessar essa porta giratória sem desconforto e ser bem atendido? Perfeito. É isso? Perfeito. Esse crescimento, vamos lá, o Cicópica de Monte fez 31 anos agora. Até 2015 nós tínhamos aí 5 mil associados, 6 mil associados. Quando eu assumi a presidência, nós realmente, a partir daí, nós crescemos muito. Isso é bom. Mas isso também gera problemas. Não é? Porque nós precisamos ampliar, nós precisamos crescer. Diversificar os produtos. Diversificar os produtos. Apesar de que uma cooperativa de crédito tem todos os produtos que qualquer instituição financeira tem. Mas com o diferencial, não é? Que nós temos o relacionamento, taxas melhores e temos a distribuição também, obviamente. É o que você falou sobre Fabiano Caseca, na nossa conversa anteriormente, em off, ninguém busca um banco apenas por taxa de juros mais baixa, por empréstimos com uma certa facilitação, com um conforto do ar-condicionado. As pessoas buscam uma instituição financeira em função de quê? Exatamente do relacionamento. Hoje, onde nós somos mais sexos, as cooperativas de crédito são mais sexos, somos mais sexos exatamente no relacionamento. Nessa conversa, nesse olhar humanizado, não é? Nessa prática de interagir com as pessoas. Nós temos que ter isso, os bancos perderam isso. Ô Júnior, é até um testemunhal para as cooperativas. Eu, banco de tanto tempo, enquanto eu estava lá, vamos dizer assim, depositando, era uma maravilha. O dia que eu, recentemente, eu precisei de fazer um financiamento, eu precisei de arrumar uma grana, mudou tudo. E quando eu cheguei no Cicobi, acho que vou citar aqui, de Cláudio, eu fui tratado lá como um rei. Eu assustei com a receptividade que eu tive ali e a brevidade com que foi concedido aquele financiamento. Eu fiquei encantado com o sistema. Cicobi de Cláudio, meu querido Darlan, quero mandar aqui um abraço para ele também, que é o presidente lá. Um cara simpaticíssimo, que eu gosto muito. Verdade. A mais pura verdade aqui, nós não... Eu me senti gente dentro do mão. Sim, mas aqui você é gente. Aqui todos são. E olha, não se esqueça, não importa quem você é ou quanto você tem, você é igual. Aqui não pode existir nenhum tipo de diferenciação. Como é uma associação, nós vamos para o intervalo já já, as pessoas elas não têm aqui um volume de cotas dentro dessa associação. Como é que você disse que todo mundo participa, todo mundo pode marcar uma... Uma assembleia. Uma assembleia. Sim. Não tem aquele que tem 10 cotas, 30 cotas, 40 cotas e que prevalece. Como é que funciona isso? Veja bem, cada um pode ter a quantidade de cotas que quiser. Isso é importante, porque fortalece a cooperativa. E valoriza o associado. E valoriza. Mas o voto é um só. O voto é um só. O voto é um só. Que é o diferencial. Que é o grande diferencial. Se o Fabiano tiver aí 10 mil cotas, você tem uma, o voto é o mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. E depois do intervalo nós vamos falar de movimentação financeira, nós vamos falar dessa cidade, Nós vamos falar desse profissional que está à frente desse Cicobi Credemonte desde 2015. Afinal de contas, né Fabiano, uma agência como essa que atende prefeituras, atende as pessoas, pode pagar aqui uma continha também? Pode pagar? A vontade. Os caras estão abertos para isso. Aliás, não pode, não deve, né? Deve pagar. Isso é importante. O Mundo dos Negócios volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Melatonina, sim, melatonina. Aquele suplemento que ajuda não só a dormir, como também auxilia na qualidade do seu sono agora. Esse grande sucesso dos Estados Unidos e da Europa chegou no Brasil. É, o Brasil tem, não tem conversa. Melatonina é da Equalive. Equalive Melatonina Fest, um suplemento alimentar. Melatonina vem com apresentações em microcomprimidos sublinguais e tem em gotas. Dá linguinha para o maraca. Põe na tela. Uma noite bem dormida é essencial para o organismo. Estudos apontam que problemas do sono afetam a qualidade de vida das pessoas. A boa notícia é que um suplemento muito vendido nos Estados Unidos agora foi liberado no Brasil. Equalive Melatonina Fest tem sabor menta. É um suplemento alimentar de melatonina, um hormônio essencial para o organismo, que informa ao cérebro a hora de dormir e hora de acordar. Vem em duas versões, na forma de microcomprimido sublingual que dissolve rapidamente na boca e na versão gotas, que é fácil de ajustar a dosagem para a necessidade de cada pessoa. Melatonina, agora com a qualidade Equalive, para um sono reparador. Uma baita sensação de refrescância. Equalive Melatonina Fest. Procure o seu médico, nutricionista ou farmacêutico de confiança. Equalive Melatonina Fest, para um sono reparador. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. A gente está de volta aqui na tela da Band e, claro, falando sobre mercado financeiro, bancos que estão à disposição da comunidade. Ô, Júnior, é o seguinte. Hoje, as pessoas entram numa instituição, nesses grandes bancos e não tem mais caixa, é só uma torre eletrônica para atender ou, através do celular, uma morosidade, aperta 5, aperta 10, aperta 20, aperta tudo e não resolve praticamente nada. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de crítica ao mercado financeiro. Mas a Cicobi tem uma diferença nisso. É isso que vocês implementam sem, evidentemente, fugir da tecnologia que está por aí, com os seus aplicativos, com a sua forma diferente de atender o cidadão? Maracanã, quem gosta de agência? Me conta. Você gosta, Fabiano, de entrar numa agência bancária? Ninguém gosta. A primeira coisa que você vê é uma porta giratória. Que é a coisa mais chata que a gente. Que vai causar certo desculpa. Não, é horroroso. Aí, depois, logo em seguida, tem um guarda, que normalmente... Mas que é necessário, são protocolos de segurança. Sim. Aí, depois, você tem ali um totem, tem que pegar a senha, aquela coisa toda. Então, os bancos optaram, e não estou criticando a estratégia, optaram por transformar esse mundo financeiro num mundo virtual. É estratégia. É estratégia. Agora, não se deram bem. Por quê? Apesar da porta giratória, apesar da senha, apesar do guarda, o relacionamento está aqui dentro. Então, isso é que o Cicobi preza, não é? E isso, essa humanização. Veja, tem uma grande empresa que ela, pré-pandemia, ela já iria construir ali uma central virtual, né? Mais humanizada. Quando chega a pandemia, ela acelera esse processo. Só que nós já fazíamos isso há muito tempo. Nós, hoje, sim, trabalhamos com tudo que é virtual, todos os... Você tem as suas startups aí, todas funcionando de forma... Quais são os leques dessas startups? Nós temos o próprio aplicativo Cicobi, que a pessoa pode fazer tudo por ele. No Cicobi Crédit Monte, nós criamos aqui uma central de relacionamento, onde até operação de crédito, você faz através dessa central de relacionamento, via WhatsApp, sem problema algum, tá? Então, mas, com um detalhe, nós temos nisso um fundo humanizado. Mesmo no virtual, nós conseguimos implantar a humanização. Pegando o fundo humanizado, a gente está mostrando imagens dos seus caixas. Sim. São sete, oito no total. Ali, cada um tem a sua função, a sua atividade, mas quando as pessoas sentam aqui para poder serem chamadas através da senha e entram ali, ela vai estar diante de um ser humano, de uma pessoa que está empregada, de uma pessoa que tem a obrigação de atendê-la bem, na obrigação de orientá-la. Eu te fiz uma pergunta sobre um box aqui na entrada. Você me disse que isso aqui é o quê? Essa entrada. Aham, ok. Vamos lá. Veja que, primeira coisa, essa pessoa vai ser atendida ali e nós esperamos, nós trabalhamos e nós buscamos para que o funcionário seja feliz também. Aqui é importante que nós tenhamos esse pertencimento, desde o funcionário, ele tem que estar feliz para poder transferir isso, transmitir essa felicidade. Felicidade gera felicidade. Atendimento mais humanizado. Mas, veja bem, nós também temos que entender essa pressa das pessoas hoje, um mundo muito rápido. O mundo está full time. Isso. Então, nós temos aqui um box, por exemplo, para pequenas atividades aqui dentro. Ah, eu quero pegar um cheque que foi devolvido, eu quero consultar um extrato. Nós temos isso aqui para que não haja um grande acúmulo de trabalho no atendimento. No caixa é diferente. Um atendimento rápido. Um atendimento rápido. Mas, voltando aqui para negócios, você tem aqui a matriz, você tem Pedra do Indaiá, Camacho e quatro agências em Belo Horizonte. Perfeito. Duas aqui em San Antônio. Duas aqui. Isso. E no seu planejamento estratégico, está previsto mais alguma cidade? E eu queria saber a estratégia para abertura. Eu imagino que você quer uma praça onde não tenha outra cooperativa. É mais ou menos isso ou estou equivocado? Não, é isso mesmo. Vamos lá. Hoje é muito complexo você conseguir praças, cidades que não tenham cooperativas. Está muito difícil porque as cooperativas cresceram muito. Os grandes centros são mais fáceis de você conseguir, mas o Cicobi fez um pacto entre as cooperativas do Cicobi de um plano de expansão. Nesse plano de expansão, nós já temos ali pronto os locais que nós queremos ocupar. Ou seja, esse plano de expansão, vamos fatiar isso aí, um plano de expansão ordenado. Ordenado. Sincronizado. E que vocês procuram falar a mesma língua. Perfeito. E está prevendo abertura de novas agências? Hoje nós vamos abrir lá no Olhos d'Água, lá em Belo Horizonte. Olhos d'Água. Ao lado do BH Shopping. Nós estamos no Mercado de Origem. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo Elis Tergelene. Lá no Mercado de Origem. Ou seja, ali naquela 356, naquela obra enorme que está sendo expandida ali. Perfeito, perfeito. Mas nós também, nós temos que ir aonde o povo está. Belo Horizonte, nós temos ali uma van. O Milton Nascimento já falava isso. Sim. Nós temos uma van que faz todo o trabalho financeiro, de assistência financeira. E aí nós vamos a onde? Pedreira, Padre Lopes. Nós vamos no aglomerado. Noura das Pedras, Santa Terezinha. Quais são os projetos sociais? Daqui a pouco nós vamos falar de montante de movimentação financeira. Mas quais são os projetos sociais que o Cicobi oferece para a população? E tem vários. Não. Aqui em Santo Antônio do Monte, por exemplo, nós atendemos todas as instituições daqui. Todas as instituições filantrópicas ou culturais ou de assistência. Nós somos parceiros de todos, como município. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, todas as secretarias, educação. Patrocina vários eventos culturais, esportivos e educacionais. Sim, todos, todos, todos. E você me disse que atende a prefeitura aqui da cidade. Sim. Você atende Câmara Municipal, você atende Câmara de Belo Horizonte. Sim. Isso te dá uma chancela de credibilidade. Todas as prefeituras, elas são associadas nossas, são clientes nossos, né? Porque aí a prefeitura já não pode ser associada por lei, ela é cliente. Ela é cliente. Então as prefeituras são nossos clientes, as câmaras municipais também, em todas as cidades que nós estamos. Se eu, Maracanã, o Fabiano Caseca chegar aqui e falar assim, eu quero falar com o superintendente, quero falar com o gerente, como você falou no primeiro bloco, o gerente está aqui? Está aqui. Ele está aqui, ele tem a obrigação de estar aqui. Se ele não estiver, está o assistente dele, porque aqui nós não podemos deixar de atender o nosso associado. Então nós temos o gerente e temos o assistente também que vai ficar aqui. Júlio, eu sei que vocês divulgam bastante. Inclusive divulgam na Rádio Monteste. Claro. Agora, qual o meio que você utiliza mais? Claro, redes sociais, rádio, TV também. Todos os meios de divulgação. Por isso, agora, a rede social, né, Fabiano? Isso aí é um caminho sem volta também, graças a Deus, porque acho que quebra muito o monopólio. Você tem a facilitação, né, Fabiano? Ele tem uma facilitação com a comunicação. E essa facilitação, eu vi ali, propósito, visão, valores, missão. Eu vou mais além, Maraca, eu conheço já há algum tempo. Não é só a comunicação dele ter evoluído. Ele é um cara carismático demais. Onde ele chega, o povo está em volta dele. É um cara extraordinário. Isso é importante. Vamos lá. O Cicobi, ele movimenta o quê em termos financeiros? Uma agência como essa movimenta o quê em termos financeiros? E volto a falar aqui. É importante você frisar bem isso. Aqui é uma instituição financeira balizada pelo mercado central, pelo Banco Central. Sim, pelo Banco Central. E que dá uma chancela de segurança a quem está com o seu dinheiro aqui, a quem busca empréstimos aqui, a quem investe nesse banco. Perfeito. A solidez do Cicobi Credit Monte hoje, eu tenho muita tranquilidade nela. Hoje nós temos aí 400 milhões de ativos. Então, é uma robustez tranquila para nós. Quase meio bilhão de reais. Mais de 400, quase meio já bilhão de reais de ativos aqui hoje. Agora, em relação realmente à fiscalização, eu quero até voltar nisso aí. Acho que isso é muito importante. Nós temos um compliance interno, nós temos um controle interno, nós temos uma diretoria de gestão de risco. Auditoria. Auditoria. São duas auditorias anuais e, obviamente, temos o Banco Central. A governança desse negócio, ela passa de que forma, por quê? Olha, nós temos o nosso conselho de administração, que é composto por sete membros, o qual eu sou presidente. Depois, nós temos o conselho fiscal também, que ajuda essa fiscalização. Então, temos a diretoria, superintendência, gerentes sáticos e aí vai descendo. Bom, Antenógenes. Ele me contou uma história que o avô era apaixonado por sanfona e que esse sanfoneiro chamava Antenógenes e que o pai adquiriu esse nome e o pai passou esse nome para ele. A história é uma história extremamente pungente, bonita, de luta, de garra. O cara que venceu na vida fez o curso de direito aqui em Divinópolis. É um baita de um advogado. E a gente tem, por determinação, valorizar pessoas que geram empregos, valorizar pessoas que acreditam o crescimento de si próprio no processo coletivo. E o mundo dos negócios, ao termo das nossas entrevistas, a gente quer agradecer a você que está nos assistindo. Você está conhecendo um Cicobi que não para de crescer. Um Cicobi que, a cada momento que passa, está batendo na sua porta e você pode entrar, porque eu tenho absoluta certeza, eu sou cliente de Cicobi também, passei a ser cliente de Cicobi e eu sei o que é isso. Então a gente faz uma homenagem às pessoas. E o Fabiano Caseca, no mundo dos negócios, vai fazer o uso da palavra para poder fazer essa homenagem para você. Pois é, Julinho. Aqui nós temos as duas coisas. Uma homenagem à instituição ou uma homenagem ao dirigente. Ao dirigente pelo profissionalismo, pela competência e pela simpatia. E a instituição, por ser uma instituição inclusiva, que atende o povo indiscriminadamente a essas instituições, eu tenho um carinho muito grande e o meu respeito. Por isso, gostaria de homenagear com algo assim, simples, mas de grande significado. Um artista, um de rua, que tinha uma academia, quebrou na pandemia e foi fazer fotografia com a Maquita, você deve saber o que é a Maquita, no azulejo, na cerâmica. E ele fez a sua fotografia aqui. Acho que ele foi até bem generoso com você. E com muita honra, o programa Mundo dos Negócios e o Sistema Bandeirante de Comunicação deixa essa homenagem a você e por meio de você, extensivo a todos os seus funcionários. E detalhe, Juninho, você que gosta de guardar vários souvenirs, você não tinha essa obra na sua mesa. Óbvio que não, ainda mais com essa grandeza, gente. Muito obrigado. Foi de uma generosidade muito grande mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Mas ficou muito bom. Juninho, para fechar, não se faz absolutamente nada sozinho. Eu percebi que a sua equipe é coisa, quando a gente chegou aqui, eles estavam em uma reunião em pé. Se faz reunião em pé, o que você falaria para os seus colaboradores e para os seus mais de 22 mil associados e os que porventura vão chegar daqui para frente? Agradeço. Primeiro, Maracanã, quero agradecer demais você, o Fabiano. O Fabiano, nós temos uma sinergia muito grande. E o que eu vou dizer é uma coisa que eu tenho certeza que ele acredita nas empresas dele também. Eu tenho certeza disso. Multimarcas, todas as empresas, todos os empreendimentos que ele participa. Nós não acreditamos em resultado, não. Nós acreditamos em pessoas. Os resultados vêm por consequência. Tá certo. Quero agradecer porque a gente vai até encerrar essa entrevista porque a agência abre, abre num horário e o povo está lá de fora querendo entrar. É, é verdade. E o povo é que manda aqui, não é não? É o povo é que manda. Quem manda nessa agência é povo. É povo, é o associado. Tá certo. O mundo é nosso, Fabiano. Não, Maracanã, o mundo é dos negócios. Você ficou bem aqui, hein? Ficou aí, fiquei. Um abraço, continue assim em 2023. Tchau, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri